Amigos ligados no sexto round está no ar edição de número 368 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre o MMA Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana trataremos do UFC 285 que rolou em Las Vegas no último sábado e coroou o Jonathan Dwight Jones como campeão peso pesado e claro, o maior lutador da história do MMA, outros contornos como a vitória do Racbonov, do Bo Nicol a derrota da Valentina Chevchenko e muito mais nessa edição aqui que conta com o time caseiro completo começando por ele, o Sheik do Bahrein, o nosso queridíssimo Lucas Carrano como está essa força nessa terra seca, ressecada meu querido Carrano, Carrano, vamos bater palma para o Renato não, 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 vamos bater palma para o Renato porque ele conseguiu fazer a introdução 10 vezes para fazer essa introdução, vamos dar palma para ele parabéns, o cara faz isso há 20 anos de curso, o cara porra não consegue precisa 10 vezes repetir para fazer uma abertura de podcast, é brincadeira amigo, eu estou com problemas em casa, eu estou um pouco distraído é uma situação muito triste, André, depois eu te conto eu quero saber o que você anda consumindo aí, consumindo de psicotrópico aí porque está dando onda de verdade o que você está fazendo o André está amargo hoje, Carrano, por favor, se apresente eu vou, está tudo bem aqui, bom, ainda não está tão seco, nem tão quente não, ainda está agradável, vai piorar bastante ao longo dos próximos meses e pode ter certeza que eu trarei aqui atualizações climáticas sobre o clima desértico assim que a gente chegar lá, mas até esse presente momento estou fazendo inveja nos amigos, nem preciso de ar-condicionado 19 grais, como diria o sábio, está um clima extremamente ameno e agradável aqui no Bahrein, vamos falar do UFC 285 que não me fez acordar cedo à toa, acordei às 6 da manhã para acompanhar o card principal, vi as outras lutas depois mas valeu bastante a pena porque foi provavelmente o melhor evento do ano um dos melhores dos últimos anos, sem sombra de dúvidas E o Sheik Carrano está bem, família tudo legal, vai patrocinar o sexto round como é que está a situação aí? Está bem, está bem sim, até o pessoal do escritório amanhã tem um encontro lá com ele para comemorar os resultados do... Mas eu não estou não, porque eu não estava aqui no evento então eu não vou participar, vou ficar no escritório sozinho pô, me ferrei nessa, hein? Galera vai lá, vai encontrar com ele... Homem e Bebis, boca livre? Deve ter boca livre, o pessoal fazendo, tem os cozinheiros lá preparando no local onde ele recebe, tem um Starbucks particular, né? Então vai ter, todo mundo vai poder tomar café... Melhor do que eu um pouco, né? O filho postiço do bastardo do Sheik lutou sábado, né? Contra o Matheus Gambrot, né? Jalen? É, o Jalim, ele é o filho americano Tinha um filho americano, só o sobrenome que ele levou Ele só pegou o primeiro nome O americano era o Ferrabei Carrano, por favor, eu não me importo muito com o seu sucesso nem com o seu futuro, né? A gente nunca teve uma relação muito boa Mas por favor, agrade mais o Sheik para ver se ele traz uns dólares por seis do rato Estamos precisando, irmão Amanhã eu vou entrar... Então, olha, eu ia até falar que eu ia entrar lá de pé, né? Mas não vou mais, então porque isso pode prejudicar o prospecto meu de fazer o investimento direto aí de algumas centenas de milhões, ou milhares, vamos ver, de dólares no sexto round, no futuro, em breve em nome de uma joint venture que a gente vai montar aqui em Barim Brasil Não vai sair nada desse... Duvido, desse mato não sai coelho mas temos ele aqui, o galã de Niterói o 0-1 do MMA no Brasil que está almoçando enquanto fala no podcast porque a situação está terrível, hein, André? Pô, para vocês terem uma ideia, né? É pena que não tem vídeo que vocês verem aqui o filé de frango com purê de batata doce que eu estou comendo aqui Fala aí, galera, boa de luta Ligada na nossa resenha Maromba, hein? Oi? É, bicho, aqui é... Tem que dar um gás, né? Tá brabo Um abraço para todo mundo Prazerzão Fim de semana foi puxado, rapaz Só no ar No sábado a gente ficou oito horas Fora as horas de preparação ali prévias, né? E aí desde quinta-feira com coletiva Sexta-feira com resenha De noite com pesagem Show pós-pesagem Pô, bicho, vou te falar Valeu a pena, André Não quero incentivar aqui a pirataria não Mas até porque Não foi o seguinte Não foi pirataria Eu tenho assinatura do Fight Pass no Brasil E eu meti um VPN maroto aqui Porque a transmissão aqui É meio... O canal que eu estava assistindo Só estava falando em árabe Eu quis acompanhar Prestigiar o amigo Até mandei pra você O esquema que eu tive de fazer Pra poder acompanhar Então eu assisti com você Carlão, Demian A única pirataria que você gasta Mais do que o original Já viu isso? O cara que paga mais O card foi animal, né, cara? Foi bom pra caramba De cima a baixo, né, Renato? Maravilhoso mesmo E já vamos cair dentro, né? Porque o André está com pressa Está vendo mansões em São Paulo hoje Com sua querida esposa Então temos que liberá-lo Eu quero começar sabendo aí de vocês Da Amanda Ribas O que vocês acham? Ô André, você que transmitiu o evento todo Amanda Ribas e Vivi Araújo É uma... É aquela vitória Que bota a Amanda de volta na corrida Que bota um sorriso no roxo Ela que vinha de duas derrotas Em três lutas Dá pra voltar a acreditar na Amanda Como uma das maiores promessas do Brasil Como já foi um dia? Cara, dá Até porque foi na categoria de cima, né? Foi no 57 Ela que vem transitando no palha E no 57 quilos Achei que ela se apresentou bem, cara Vivi Araújo Tem que ter cuidado, né? Pra falar Vivi Araújo Porque tem outras Vivis aí, né? Que o sorriso ficou Você achou a Vivi um pouco De repente cansada do carnaval, né? Ela não foi a bateria do Salgueiro? Musa? Não? Pô, né? É, pois é Eu achei que você ia falar da outra Da Fernandes, né? Mas tudo bem Vamos ouvir essa página aqui Parar de falar besteira Essa eu não conheço Não conhece, né? Tá, tá bom É uma atriz de filmes de arte aí, ô Renato Exato Vou procurar no Google Renato perdeu a virgindade em 2021 Desativa o safe search Procura no Google Porque esses filmes suecos De arte Muito pesados Filmes densos, né? Com o roteiro e tal E tudo Geralmente o safe search Costuma interpretar a mão Gente, vamos parar de falar besteira Vamos mergulhar nesse card aí Falar de trabalho É... Então A Vivi Araújo, cara Ótima lutadora Forte pra caramba Pô, a última luta que ela fez Foi com a Alexa Graço, né? Atual campeã Peso mosca Perdeu Ela lutou com a Graço Eu acho que a Amandinha se apresentou muito bem Mas Eu acho que leva muito golpe Isso é muito perigoso Acho que falta um pouquinho Melhor trabalhar a defesa Guarda um pouco baixa Esquivas ali Precisam melhorar um pouquinho Mas a gente viu que Poxa O pacote tá ali A menina é muito boa E faz bonito também Nessa categoria de cima Nos 57 quilos Acho que ela manda bem Ficar nessa transição Jogando na mosca Jogando na palha Eu acho que ela deve seguir esse caminho Ô Carrano É... Dricos duplexes Contra Derek Bronson Vamos lá O duplexes Era a luta Pro duplexes tirar onda O Derek Bronson Virou um porteiro Sempre foi, né? Aí o Robert Witt Passou por ele O Israel Adesanya Passou por ele A maioria do E o Romero lá atrás A maioria dos tops, né? Se não me engano também O Rockhold e tal E aí o Dricos duplexes Botou ele Pra ser esse teste, né? A nota de corte O Derek Bronson Top 5 Ele vence Quem é abaixo de 7,5 Mas quem é acima de 7,5 Passa O duplexes passou Até com o nocaute técnico No segundo Mas foi um Deus nos acuda Foi montado Foi derrubado Assim Ficou com uma cara De que o duplexes Vai ser campeão E vai muito além Ou de repente Ele já tá chegando Num teto? É, cara É curioso isso, né? Porque a vitória em si Se você olhar só pro resultado Falar no Sherdog Colocar uma baita vitória Até pelo Não só pelo adversário Mas pelo método A forma como veio Esse fim Mas tem dois pontos Importantes que você falou Primeiro Sofreu muito de fato Passou Mostrou que realmente Subiu o nível de competição O negócio começou a ficar Mais apertado E rapaz O gás do Dricos duplexes Desse jeito Aí não dá pra lutar Cinco rounds não, bro Vai ter que resolver Isso aí De alguma forma Mal dá pra lutar Três, bro Mal dá pra lutar Três rounds Pois é Que girar cinco, né? Então, pô É complicado Pensando em luta De cinturão Tudo mais Eu entendo Você acha que parar de fumar É uma boa estratégia, Carrano? Cara, às vezes Assim, pelo menos Enquanto tá correndo, né? Fazendo cardio Às vezes, pô Quer fumar um cigarrinho Ali de boa Tranquilo Um derby vermelho Eu até entendo Aliviar as tensões Mas faça Faça aí o Hollywood, né? Mas faça isso Fora da hora do cardio Porque fumar Enquanto corre Atrapalha um pouco É, exatamente Não dá pra fumar No vestiário, né? Agora, pô A gente já teve A gente tá num mundo Sombrio hoje em dia A gente já viveu num mundo Em que cardiologista Fazia comercial de Malboro, né? É, verdade Então, saudade O gás dele Tá parecendo aquela Coca-Cola Foi mal O gás dele tá parecendo Aquela Coca-Cola Que você vai beber No dia 26 de dezembro Depois do Natal Do 24 Madrugada de 24 pra 25 Passa 25 Aí no 26, 9 horas da noite Você vê no Fantástico Domingão Você abre aquela Coca-Cola Não faz nem barulho Aquele gás ali Que já não tem mais Você sabe É porque essa é muito específica, né? Mas pro pessoal Que é de Divino A gente tem um Guaraná lá Chamado Guaraná Ponchique Que ele é assim É igual o gás do Dricos Duplé Você abre ele Depois que você abriu ele Cinco segundos depois Ele vira o Tang Guaraná Acabou O gás é só na hora Você trouxe pra mim, pô Quando você foi lá em casa Você trouxe o Ponchique pra mim Mas então Ele é gostoso Na hora que você bebe Mas porque assim Na hora que abre Porque depois deu 10 minutos O gás dele foi Eles não aprenderam a armazenar E o Dricos tá nessa, cara Teve até no Brasil Conheci ele em Curitiba Inclusive aquele evento Que você tava, Renato Ele foi córner do Jeremy Smith Lá E é um cara realmente muito óculos Na época ele lutava de 77 ainda Alto, forte pra caramba Eu entendo que é difícil Você fazer um treinamento Cardiovascular Com essa condição Sabe? Com essa forma física Que o cara tem Mas bicho Tem que dar um jeito Eu lembro Eu lembro que estávamos Dividindo um quarto Em Curitiba, né? Foi por isso Você se atrasou Aquela noite? Não, tomaram um vinho No Batel Grill Tomaram um vinho No Batel Grill Comeram um belo De um steak E aí o Carrano E o Duplessis Sumiram de repente, né? É, eu lembro Que teve uma noite lá Ele falou Ah, eu vou me atrasar E chegou 4h30 da manhã Suado Escabelado O famoso Não me espere acordado, né? Eu cheguei atrasado Suado e cansado Porque eu tinha ido Fazer um cardio Com o Duplessis Fumar um cigarro e correr A gente foi correr E fumar um cigarro junto Por isso que eu demorei a chegar Mas é difícil É difícil pra ele Entendeu? Eu entendo que é difícil É muita massa muscular e tal Mas, meu irmão Tem que dar um jeito Se 3 rounds O cara está se ferrando Em 5 Bom, a DeSan Igual você falou O Strickland Que é um lutador Tecnicamente até Tirando aquele jab dele Talvez inferior Pode vencer Simplesmente levando ele Para águas profundas É Gente, o que chamou a atenção Não foi nem isso Você falou Ah, 3 rounds Ele cansou no primeiro round Ele e o Brunson Cansaram no primeiro É, eles não lutaram 3 Eles lutaram 2 Eles lutaram 2 Dois No meio do segundo Os caras já estavam assim Estenuados Aí eu até falei na hora Falei, olha Beleza, ganhou Mas me acendeu uma luz amarela Cara, não dá pra cansar Desse jeito Dois tops assim Principalmente o Duplessis Que está chegando E aí os caras falaram Não, porque o primeiro round Foi muito intenso Muito grapple Os caras são pesados Beleza, eu entendo Mas assim, pô Top 5 Tem que dosar Tem que dosar Top 5 do UFC Não pode Não pode E Cody Garbrandt, André Empolgou o futuro campeão? O campeão voltou Cody Garbrandt Cody Garbrandt Não, não me empolgou Não, sacanagem Hoje eu estou, cara Sabe quando você está Meio atravessado Hoje é dia Fá virada Testosterona batendo 1950 Sabe como é que é? Impaciente Cabelo caindo Naquele nível Olha só Pode acontecer alguma coisa, André? Quer desabafar? Puf, meu cara Não, não É, a verdade que Você está pensando já Em processar A empresa que você trabalha Pelo regime atual? Ou melhor não? Não, gente Não, gente Não, deixa eu acalmar Deixa eu respirar É que eu estou almoçando Falando com vocês Resolvendo o negócio no telefone Balançando o berço Porra, minha vida está maluca Rapaz, minha vida está maluca Vocês não tem noção Não, mas eu amo A empresa que eu trabalho E estou muito feliz Que eu estou fazendo Tá, então Mas vamos lá Vamos parar de galho Aqui e vamos falar Cody Gerbent É, Gerbent É, Gerbent Eu até confundi Cara, não me Assim, não me chamou Atenção em nada Eu acho que ele hoje É sombra do lutador Que já foi Achei que ele lutou Um tanto Até meio que Freio de mão puxado Fez uma dancinha No primeiro round Virou wrestler E assim Tudo bem Vinha de duas derrotas Tá, tudo bem O cara estava Um pouco ressabiado 4 em 5 lutas 4 em 5 Veio de um nocaute Tudo isso eu entendo Mas no terceiro round O cara simplesmente botou O regulamento debaixo do braço Parou Parou Esperou o Trevin Aqui o Trevin também Apresentou um QI de luta Assim Menos 5 Quando apertou É porque o Trevin Foi sob medida O UFC ajudou ele Pra caramba Colocou O cara falou assim Irmão Se tu não ganhar desse maluco Tu não vai ganhar mais ninguém No mundo Tem que acabar O Trevin Estava 0-4 É 1-4 no UFC 13-10 na carreira E o apelido dele é 5 estrelas O apelido dele é 5 estrelas Pode baixar Pra umas duas já Não, cara É aquela história De 1 a 10 De 1 a 5 Ou de 1 a 1.000 Se for de 1 a 1.000 5 estrelas Na galáxia É, tá de bom tamanho Se for de 1 a 1.000 Então mais ou menos por aí, galera Não me animou muito não Eu acho que o Corey Vai ficar por aí Depois daquela luta Contra o Dilashaw A alma dele foi sugada E eu acho que vai ficar nessa O cara já tem só 31 anos Mas vai ficar nesse meio do caminho Pra ser Um velho De 31 anos É, acho que não dá mais pra ele não É, não tá com o cara Ah, beleza Venceu Mas e aí? E a próxima fase Volta pro Han E aí Não tá com o cara, né? Mas meu querido do Carran Tem um Trevin Jones No plantel Tem dois Trevin Jones Lá dando boa Qualquer top 15 do galo Que ele pega Ele tá enrolado Carrano Bom, Nico Copo meio cheio De tirou pra nada Mais um, né? Ou copo meio vazio Que levou Num joelhada baixa E venceu O Jamie Pickett Que também Demissionário Qual o copo Você enxerga? O copo Ele tá um pouquinho Mais pra cheio Vou dizer porquê E pra não parecer Primeiro sim O Jamie Pickett O cartel dele É cartel Trevin Jones Nível Trevin Jones De cartel Não tem muito Que elogiar Treze e nove Também Não é grandes coisas Foi sob medida Com a diferença De que o Bonico Não é um ex-campeão Do UFC, né? Ele é um moleque Tá chegando agora Por mais que Tem uma bagagem Absurda no wrestling Fez apenas Sua quarta luta De MMA Duas delas Tinham sido No Contender Sears Então é um É um cara Que tá cru Ainda na modalidade Treina os outros Aspectos da luta Que não a luta Olímpica Há muito pouco tempo Ainda assim Ele ficou claro Que ele tava Muito acima Poderia ter vencido Pra mim A única coisa Que não faz ser Um copo cheia Foi justamente Essa ajoelhada baixa Que foi um vacilo dele É uma burrice E do árbitro também O árbitro que não viu E dele que aplicou Desconhecimento de regra Não é justificativo Você não pode estar Todos acostumados Não existe isso A intenção Não conta nesse caso Conta pra ser No Contest Ou pra ser Desqualificação Mas não atenua O fato em si E acabou deixando Uma mancha Numa vitória Que poderia ter sido Uma vitória importante Acho que dá uma Ficou claro Que ele tá muito acima Ele realmente Tá num nível Que já é suficiente Pra poder enfrentar Desafios maiores Pegar atletas Até talvez Um pouco Que vem numa fase De boa Ou até que estão ali Quem sabe Mais perto do ranking De alguma forma Mas esse momento Da ajoelhada Abaixo Vejamos Eu acho que ele Ganharia de qualquer forma Tava com cara Com tipo E ele tem Recursos e talento Pra poder vencer O Jimmy Pickett De qualquer forma Mas ficou claro Que aquele momento Foi decisivo Também na luta A gente não pode Ignorar isso Não é o fato De eu aqui Ter convicção De que ele poderia Bater Que não vou dizer Que não ajudou Ajudou bastante O Pickett sentiu muito Foi um vacilo Da parte do árbitro Não ter notado isso E um erro também Do Bonico Que acho que aí Diminui um pouco Tira um pouco Do brilho Dessa vitória dele Na próxima rodada Vão dar um outro Adversário um pouquinho Melhor que o Pickett Vamos ver Como que ele Se desempenha É eu acho que o Bonico Vai ser tratado A pão de ló Falei isso na minha resenha Vão avançar Vão fazer ele Se tornar mais E mais e mais Impressionante E ele tem um potencial Pra isso Mas que vai ser Uma avançada gradual Pelo próximo ano Um ano e meio Até ele ficar Bem espertinho Na trocação E nas outras coisas Do MMA Pra estar pronto Pra um top Porque é um cara Que tem um potencial Nos Estados Unidos De mercado Grotesco É tipo um herói Americano Da universidade É e o moleque Fala bem né cara Moleque educado Eu achava que ele Era até mais arrogante Mas ele é Um moleque também Educado assim E só complementando O que o Carrano falou Eu concordo plenamente Com o que ele disse Que assim A situação da ajoelhada Foi o Bol já tava Mão com mão Dominado Praticamente dominado ali Na grade Jogou o joelho Ou seja Se não fosse ajoelhada Ele ia botar pra baixo E ia pegar do mesmo jeito Achou que foi o miguezinho? Não Mas pegou mesmo Pegou mesmo Pegou a ajoelhada Mas eu acho que Assim Ele levaria talvez Mais dois minutos Pra efetuar o serviço Se não fosse ajoelhada Ele mostrou que dava Pra ganhar do Pickett De qualquer forma Só que esse lance A gente não pode ignorar Que aconteceu Porque é um fato Ah mas eu acho que Eu acho que naquela situação De grade Eu acho que o Pickett Se não tivesse tomado ajoelhada Ia pôr Esgrimar de volta Meter um whizzer Virar de lado Sai quadril Pô Cotovelada No calteiro Ia durar mais tempo Ia durar mais tempo Ia durar Dois minutos a mais Agora uma coisa Que o pessoal me pergunta O nome dele é Bo mesmo Tá Não é apelido Nem apelido de infância Não O nome dele é B.O. Bo Jack Horseman É Bo Nicol Esse é o nome do cara Eu vi um cara no Twitter Falando que o pai dele Foi muito econômico Porque tirou a letra Que ia botar o nome de Bob E falou Pô pra que dois B Eu vou botar logo B.O. Só e vai ficar mais fácil Para o pessoal ler Então tem aí Palmas para o pai do Bo Nicol Parabéns Não E curioso é que o Mo M.O. É o apelido O redutor ali De Maurice De Maurício em inglês O Bo O Mohamed Também De Bobo De Bobo De Bobo É Bobo Porque é em inglês Né Renato Tem que falar certo É Bobo Sim E o chave 4 Rakimonov Na sequência O Geoff Neal Foi a luta mais difícil Da carreira dele Foi o único que resistiu Um total de 14 minutos E 17 segundos Deu uma balançadinha No Nômade No terceiro round Mas ainda assim Não dá nem para comparar Com Durinho E Hansard Kimaev Ainda assim O Rakimonov Venceu todos os rounds Trangulou o Geoff Neal Numa gravata De porteiro ali E não para Um vai para frente Ele soterra o adversário No volume de jogo Eu estava achando Que o Geoff Neal Ia ser um teste Para o Rakimonov E eu acho que o pessoal Estava meio Emocionado Com o Nômade Mas agora eu fiquei Emocionado também Cara Eu entrei no hype E não sei se esse menino Pode ser parado ou não O que vocês acham? É cara Esse cara aí Esse garoto Eu conversei com a galera Lá da Kill Cliff Me preparando para o evento A Kill Cliff Meteu sete Nesse card Sete atletas Kill Cliff Kill Cliff Ex-Sanford MMA Isso Ex-Black Zillian A galera Ex-Black Zillians Isso Ex-American Top Team Ex-Black Zillians Ex-Sanford MMA Kill Cliff Kill Cliff Futura Três pontinhos Não sei Mas hoje Kill Cliff Henry Hooft Equipe do Durinho Do irmão dele Ebert Do Robocop Do Vicente Então eu troquei uma ideia Com o Ebert Com o Ebert Burns Irmão do Gilbert Com o Daniel Mendes Que é o que afia A trocação de uma galera lá E assim Unânime Esse cara É muito diferenciado Nos treinos É um sniper Não desperdiça golpe E principalmente Foco O cara é casado Ele é o seguinte Sai da academia Vai pra casa Janta Dorme Volta pra academia De seguinte E é isso A rotina dele é essa Casa, academia Casa, academia Oi? Tô brincando Falei que triste É a esposa dele então Tô brincando Olha que piadinha O que ele faz entre quatro Paredes Eu já não sei Pois é Eu não quero entrar nesse assunto Mas assim O cara focado E disse que o maluco É sinistro mesmo Falou O cara é brabo Não é brincadeira Não No treino O bicho é brabo E assim Vai pegar o Neil Vai ganhar Os caras já tinham cantado a pedra E estão animados assim Pro futuro dele Porque o cara é diferente É isso Carrano Agora é Ou Covington E assim A gente tava aqui contando Que o Covington É uma diva Que ele não aceita luta nenhuma Mas o Dana White Disse na coletiva de imprensa Que não é isso não Que ele já ofereceu Várias lutas Pro Covington Recentemente E ele disse sim A todas Por exemplo Aí a gente imagina Que não saiu a do Hanset Que o Hanset Não vai mais bater 77 quilos Entendeu Não saiu a com o Durinho Porque o Durinho Foi pro Majidal Então assim Ele tá pronto Pra lutar E aí O Dana White Até disse Que acha muito divertido A ideia de Rakmonov E Kobe Covington Vai ser Covington Belar o Mohamed Ou até o Durinho Se vencer O Majidal O que você faria? Cara Eu faria contra o Kobe Covington Mas essa história Não me convence A gente tem É Tu acha que ele arranja Uma dor na virilha? Porra Não cara Tipo assim Eu entendo que o O Dana White Às vezes A gente também tem que entender O papel do Do Dana White ali Que é O de promotor Ele tem que Ele tá interessado Em promover a luta Em fazer a luta acontecer Em alguns casos A estratégia que ele usa É tentar pegar Nesses gatilhos De fragilidade Masculinidade De não sei o que Do cara Às vezes O Kobe Covington Ele descobriu Que funciona de outra forma Se ele expor O Covington publicamente Igual ele já fez Com um milhão de lutador Não funciona tão legal Então ele tá tentando Não ser tão combativo Com relação a isso Mas tá claro Que o Covington Não é o cara mais ativo Do mundo E assim Estatisticamente Pode até ser Mas estatisticamente É extremamente improvável Que pô Essa inatividade Toda dele Ao longo dos últimos Cinco anos Desde aquela luta Com o Rafael dos Anjos Seja coincidência Toda vez Seja uma coincidência E culpa dos outros Acho que desde a época Do Rafael dos Anjos Que ele lutava Mais regularmente Ele não lutou mais direto Era sempre uma aqui Outra ali Os adversários Sempre sob medida Óbvio Pode ter sido Tudo a favor ali Às vezes é tudo culpa Dos outros Sem nada dele Pode Mas a lógica Nos leva a crer Que não é bem assim Então eu acho difícil Que essa luta saia do papel Adoraria ver Seria a luta ideal E por isso mesmo Eu acho que é mais provável Que a gente acabe vendo ele Contra o Belal Mohamed Que pô Tá desesperado Pra lutar com alguém Vai sobrar Vai sobrar pra ele É porque olha só gente Vai tomar no Quer dizer O mais factível O mais factível Plausível Seria Kobe E Mohamed Mohamed lutou em Sei lá Outubro Outubro do ano passado No UFC 280 Bateu o Sean Brady O mais certo seria Se ofereço pro Kobe Ele fala assim pra todo mundo Duvido que não tenha oferecido O Mohamed Pra lutar com o Kobe Duvido Porque é a luta Que mais faz sentido Do topo O Durinho Nem faria sentido Lutar contra o O Xavikate Rakmanov Primeiro porque tem O Masvidal Aí vamos dizer que ele Eu acho que o Xavikate Pode pegar o Perdedor dessa luta Aliás Ele pode pegar o Durinho Se o Durinho perder Pro Masvidal Se o Masvidal perder Pro Durinho Eu duvido que ele pegue O Xavikate Porra Mas o Vidal vai querer Caçar o que irmão Com tomar a surra Duvido Duvido Eu acho que o Xavikate Fica numa situação ali Meio que no mato Sem cachorro Porque É rabo de foguete E a galera que tá ali em cima Tá a uma luta De disputar o cinturão Então cara É situação complicada Cara Eu acho que ele vai Sentar no banquinho Em tempo É mas agora ele apareceu Ele foi o destaque Do Pay Per View Isso Ele pode pegar o derrotado De Usman e Edwards Que luta esse mês O meu ponto É que Nessa categoria Sem o Hansat Kimaev E assim Tá tudo muito claro Que o Hansat Não vai bater 77 quilos de novo O Rakmanov Vira o grande bicho Papão da categoria É difícil imaginar Que ele não terá Um avanço rápido Se claro O timing E as pessoas Assinarem os contratos Então fica muito Impressionante aí Tudo bem Mas vamos lá O cara é sinistro Mas tomou uma mão Do Geoff Neal ali Tudo bem O Geoff Neal tem mão dura Aceitou Se ele aceita Uma moqueta dessa Do Gilbert Durinho Do Kimaev Kimaev não bate mais Uma moqueta dessa Do Edward Do Camar Cara Acho que Eu acho Eu concordo contigo O bicho é sinistro Mas tem alguns buracos ali Que podem ser explorados Entendeu É lutador perfeito Não existe Mas ele pegou Talvez o cara Que bate mais forte Na categoria Que nocauteou Vicente Luque E o Mike Perry E pô Deu uma sambadinha Olha lá Entendeu Continuou marchando pra cima Tem tudo pra ser campeão Tudo pra ser campeão Bom Falando em campeão Na sequência Tivemos a Alexa Grasso Contra a Valentina Chevchenko Na última rodada A gente teve aquela informação De que A Valentina Não é tão soberana Assim nessa categoria Porque a Thayla Santos Levou ela até O fundo do mar E muita gente achou Que a brasileira venceu Que foi um resultado injusto Aí Quando você tem Já esse choque A próxima da fila Ela se enche de confiança Ela pensa Pô, é possível Não tô enfrentando O bicho papão A Alexa Grasso Venceu o primeiro round Na opinião dos três jurados Depois a Valentina Virou wrestler Conseguiu esfriar E venceu os dois rounds Seguintes E aí A gente viu No quarto assalto Aquela oportunidade A Valentina Virou pra dar um chute rodado A Grasso Grampiou Que nem um Sei lá Parecia um macaquinho Se jogou Nas costas Da Valentina Chevchenko E já era A questão é A Grasso pode fazer isso de novo Porque ela vai ter A revanche imediata A Valentina Ficou com cara De que a Grasso Vai passar A Valentina limpo Tipo a Rose Na Marrona Chez com a Joana E o Tchete Ou tá com mais cara Que a Valentina Não vai errar Aquele chute rodado De novo E vai conseguir Fazer mais na próxima É outra luta Né cara Você vem de uma derrota A confiança É bem diferente E vou te falar Eu até comentei A gente falou no podcast Semana passada Eu cheguei a falar Falei cara Eu ficaria até mais surpreso Com a derrota Da Chevchenko Não por conta dela Porque realmente Agora mudou o discurso Né Carrano Não Eu falei exatamente isso Ficou a Chevchenko Né Ficou claro Mas não é isso Eu até cheguei a mencionar isso Porque eu falei A Chevchenko Ela vem de uma descendente Mas não parecia tão acentuada A grande questão pra mim Era que a Grasso Não tinha mostrado Tanta brecha Sabe Tanto capacidade Pra poder explorar Ela tinha um boxe justinho Sempre teve Mas não muito mais que isso No quarto round Ela mostrou Mesmo que depois de ser quedada Muitas vezes E a Valentina Vale lembrar Ela tem um background judô Ela não virou judó Ela virou wrestler Realmente Ela foi pra Tá aparecendo o Jorge Sampierre Em dado momento Lutando contra o Stryker Mas no quarto round A Grasso conseguiu Defender algumas quedas Bem Quando teve por baixo Conseguiu reagir Se movimentou Fez a movimentação boa Por baixo também A ponto de fazer Induzir a campeã Ao erro E se aproveitou Bem daquilo Então ela mostrou Mais do que já tinha mostrado Antes Não é que tava escondendo o jogo Nem nada Mas talvez não tivesse tido A oportunidade De demonstrar isso E aí a capitalizou Muito bem Agora a próxima luta Entre elas Que também concordo Fatalmente vai acontecer Uma revanche imediata É outro universo É igual o Leon Edwards E Camaro Usman O campeão dominante Depois que ele perde Uma vez Ele não entra Pode recuperar o cinturão Como a Amanda fez No caso da Amanda Acho que talvez Ainda seja Tem um agravante a menos Porque a Amanda O baque na aura dela Foi menor Porque além de tudo Tinha outro cinturão E era campeão Há mais tempo Mas eu acredito Que a Valentina Vai entrar com uma pulguinha Atrás da orelha É tipo o Chris Weidman Depois de tentar um chute rodado E perdeu o cinturão Pro Rockhold Não é a mesma Foi igual né Quer dizer Foi literalmente igual Foi parecida É o desfecho foi diferente Mas o movimento Foi muito parecido E tem outro ponto né Quando a Tayla Pegou as costas dela E quase finalizou Aí falava assim Pô Esse vacilo Ela não vai repetir E tá aí ó A Graça venceu do mesmo jeito Pegou as costas Foi o Demian Que falou isso Que ela tem mania De dar as costas Caralho Falou tipo assim Mas brilhou Não sei se foi ele Ou foi o Carlão Que falou na transmissão Eu tenho um amigo meu Que tem mania De dar as costas também Ih Ela Não tá aqui hoje ele não né Não No treino No treino Mas ou foi o Carlão Ou o Demian Falaram na transmissão Falou cara A Valentina tem mania E realmente Tipo assim Não foi um negócio Não foi um cacoete Não é Desculpa É um cacoete Não foi um ato falho Contra a Tayla A partir do momento Que ela se viu Numa posição meio ruim Ela não só deu as costas Como porra Se entregou quase né Foi um negócio Meio E tentou se defender Com o queixo só Mas quase que ficou sem queixo Sem pescoço Você viu Ela ficou parecendo A camisa do Bangui Deixa o André Quer falar um pouquinho Por favor É cara Ele tá muito excitado Tá muito excitado Depois que chegou no Bahrein Ele se tomou De um espírito Assim Que eu não tô entendendo Ele ativou Ativou o modo odalisca O odalisca Da barriga peluda Olha só O problema Não é nem dar as costas Porque Foi um erro técnico Foi um chute giratório Na curtíssima distância E ela acabou Errando Virando de costas E a menina Grampiou O problema é a defesa Quando chega ali Entende Até que com a Tayla Ela venceu Ela não sucumbiu Mas eu acho que Foi mais erro da Tayla Porque a Tayla insistiu Em pegar de mata-leão Vocês viram O que a Graça fez? Ela não fez aquele Mata-leão Que entre aspas Clássico Que é o que todo mundo Acho que deve fazer Mão no bíceps E a outra mão Atrás da cabeça Não Ela fez aquela mão Em X Que é tipo Quando você faz Uma pombinha Com os dedos Aquela mão em X Ali Meu amigo Aquela mão em X Ali é fatal E a conexão Não estava nem muito bem Conectada nas costas Da Valentina Ela estava um pouquinho Para o lado Mas a posição Do queixo dela Atrás da cabeça Da Valentina E essa entrada Com esse X Nas mãos Foi a técnica perfeita Aí meu amigo Um abraço E para quem acha Que queixo é defesa Só viesse a cena Como é que ficou O queixo Da Chevy Tempo Ficolou Mudou de cor O queixo da menina Foi o que o Damon Falou na transmissão E tinha muito tempo E tinha muito tempo Tinha muito tempo ali Não foi faltando Dez segundos Dá para aguentar Aquela pressão ali Meu amigo Dois minutos É a faixa preta ali É a estrangulamento De faixa preta O cara que sabe Fazer o negócio ali O que a Graça fez Ainda assistiu O meu sobe som Do cinturão Que a Evelyn mostrou Para ela Ficou toda feliz Aprovou o sobe som Do amiguinho Fiquei todo orgulhoso Todo pimpão Beleza E agora o México Tem três cinturões Quem diria Um interino E todos Das categorias mais baixas Porque o México Tem tradição No esporte de combate No boxe Entre caras mais leves Oscar De La Roa Julio Cesar Chaves O próprio Canelo Álvares E agora tem três Dois pesos moscas Um homem e uma mulher Graço e Moreno E o Pantera Campeão interino Até 66 quilos Pelo menos Até a unificação Viva o México Mas na luta Mas na luta principal Meus queridos Jonathan Dwight Jones Nem suou Ele tomou Um golpe na cabeça Um golpe no corpo Três chutes na perna Na luta Que considerando A conjuntura Três anos parado Estreia no peso pesado Poderia ser o teste Mais duro Da carreira dele Com 113 quilos E tantas e tantas Questões E dúvidas O John Jones Fez parecer fácil Levou um golpe Na cara É bizarro O Cyril Gunn É aquele monstro Humilhante Monstro contra todo mundo Teve isso A oferecer Para o John Jones É assim Eu não sei Como descrever Muito além De que é absolutamente Impressionante Ele enterra Aquela discussão Sobre o maior lutador De todos os tempos Ou alguém acha Que ainda tem margem De jeito nenhum De jeito nenhum A gente veio falando Dessa semana inteira O cara é um monstro É um gênio Muita gente ainda duvidou De ele Dessa questão De subida de peso Normal O cara nunca havia lutado Nunca havia competido No peso pesado Normal essa dúvida E ele chegou lá E mostrou Para todos nós Que meu irmão Não tem essa Bicho Porra Muito bizarro Cara Se tu parar Para pensar No feito dele O jeito que ele Tratou o Gunn Que isso bicho Um negócio bizarro Gente Olha o que ele Caraca Eu fiquei até de bobeira Na hora Olhava para a cara Dos caras Falava Meu irmão Olha o que Se você só viu Essa luta do Gunn Você vai achar Que ele é um pangaré É isso Não é Tirou para panga Tirou para panga O mais bizarro É que o Jones Poderia estar 29-0 No MMA Tirando aquela luta Que ele perdeu Montado Batendo no Matt Hamill Com a causa De uma lei tosca Que é cotovelada Num vale reta Porque lá atrás Um juiz Viu alguém Quebrando um gelo Assim E achou que era Mais perigoso Que não faz sentido nenhum E o No Contest Contra o Daniel Cormier Na segunda luta Que ele nocauteou Então o John Jones Se tivesse um pouquinho Mais juízo Estaria 29-0 Que foi o recorde histórico Do Habib Podendo passar Na próxima rodada Mas você sabe Que aquela história Com o Matt Hamill Você sabe Que tem uma controvérsia ali Parece que o Hamill Que era É né Deficiente auditivo Então é o surdo mudo Ele Ele tinha falado Que o ombro dele Havia saído do lugar Não que Por conta Ele não reclamou Da cotovelada Ele reclamou Com o árbitro Que o ombro Havia saído do lugar Só que o árbitro Não conseguiu entender O que ele falou Parou Achou que foi Por conta Dos cotovelados É não Oficialmente A desclassificação É por causa Da cotovelada Tanto que o Donald White Tenta até hoje Reverter isso O Donald White Tentou no tapetão Tirar essa derrota Pelo menos Virar no Contest Tirar essa derrota Do John Jones Não conseguiu até hoje Mas de repente Ele consegue no futuro E aí o John Jones Se aposenta Oficialmente invicto Agora Carrano Você sempre bateu Nessa tecla Especial Tinha todas as teorias Sobre doping Sobre isso Sobre aquilo E ele é um de um Aquele negócio De diferenciado Não é No passado Treinava Treinava mal Nem treinava direito Usava doideira E ainda assim Continua vencendo É o Fora da curva Desse esporte Cara É E Obviamente Nada disso Eu entendo totalmente As pessoas que não gostam Do John Jones Eu acho que ninguém Tem que gostar Inclusive Tem atitudes Extremamente repreensíveis Sob qualquer ponto de vista Algumas mais morais Outras Assim Que não é nem questão moral Tipo Por exemplo O episódio De violência doméstica Essas coisas A gente tem que Mas São discussões E assuntos diferentes A gente tem que saber Nem separar Mas é falar Daquilo Do tema Que a gente está tratando Aqui Que é dentro Do que E lá É sinistro demais Eu acho que até Reforça um pouco mais Essa atuação Porque claramente O John Jones Não estava No melhor dia Da sua vida Na melhor noite Da sua carreira Ele estava lento Ele reconheceu isso Ele deu um chute rodado Lá que ele mandou Um CEDEX 10 Que chegou Três dias depois No Piauí Bateu lá na casa Do Cyril Gani E falou Vou girar E aí girou E dava pra ver Que ele ainda estava Meio desconfortável Ali com aquela carcaça Toda Com aquela movimentação Estava com aquele problema No pé Que a gente não sabe Bem o que é Demorou a entrar Inclusive Porque fez uma bandagem Lá que Eu falei na resenha Eu achei que tinha Um estilete escondido Aí Você ficaria chocado Ou era um estilete Ou era uma bucha De cinco Uma das duas coisas Mas o Apesar disso De não estar Na sua melhor Ele teve Uma das vitórias Mais tranquilas Da sua vida Contra um cara Que é muito duro Cara A última vez Que o John Jones Chega a ganhar De alguém No primeiro round Se eu não me engano Foi Contra o Chelsone Que era um peso médio Olha isso Que coisa absurda Ou seja Foi justamente Quando ele quebrou Aquele dedão ali Quando ele quebrou O dedão Exatamente E olha Para você ver isso Ele estava Sem ritmo Claramente Tempo afastado Mudando de categoria Lento Enferrujado E tal Ainda assim Vai lá e faz O Gani parecer Um Zé Ruela Fiquei Realmente impressionado Acho que isso Inclusive diz mais Sobre a capacidade O talento dele E Enfim O resultado Que ele pode Alcançar Do que Se ele tivesse Tido a melhor Performance da carreira E vencido Esse cara 50 40% Ele é perigoso Igual a ninguém Na história Imagina Quando está Muito bem Realmente O Steve Miotic Certamente Vai perder Umas boas noites De sono Já pensando Na luta Entre eles André Eu ia te perguntar Isso E aí Miotic Dá jogo Não dá jogo Não dá para Desrespeitar Alguém do calibre Do Miotic Mas 41 anos Também Num luta a 2 Foi nocauteado Na última Você acha que é Alguém que Com potencial Para ser o primeiro A derrotar o John Jones Cara Tem que respeitar Ex-campeão Monstro da categoria Talvez o maior campeão Da categoria Talvez não Acho que o maior campeão Da categoria Foi o que defendeu Mais vezes Tem que respeitar Assim Mas eu acho Que não dá jogo Eu acho Que o John Jones Passa por ele Não vou dizer Que passa fácil Mas eu acho Que passa Eu vou falar Para vocês Acho que o único Que pode dar Um sal Ali Pode dar Um jogo E fazer Uma luta Dura com o John Jones É o Tom Espino Saudável O problema É que ele Ferrou o joelho A gente não sabe A gravidade da lesão Entidade Tom Espino Saudável Tom Espino Saudável Eu acho Que pode complicar A vida do John Jones Por quê? Peso pesado Legítimo Grandão Forte Atlético Um box De primeiríssima linha Treinava com Tyson Fury Para vocês terem uma ideia Campeão Super campeão Peso pesado E um jiu-jitsu De primeiríssima linha Faixa preta De altíssimo nível Então eu acho Que é um tipo De jogo Que pode complicar A vida do John E como eu disse Tem tamanho Tem frame Eu acho Que é um cara Que para a gente Ficar de olho Mas vai depender Como ele vai voltar Para o game Porque teve uma lesão Muito grave Como eu disse Agora eu queria Colocar um ponto Que eu recebi Aqui no meu Whatsapp Até um amigo meu Do jiu-jitsu Luiz Felipe Mandou aqui Uma queda Do fundamental Do oitava semana Do fundamental Da Grace Barra Um drill De defesa pessoal Da Grace Barra Foi justamente A posição Que o John Jones Quedou o Cyril Gani O cara joga um direto Ele roda por baixo Vai para as costas E derruba daquele jeito E rolou um vídeo Está rolando As redes sociais Eu vi no perfil Do Knockout Stars Do Cerrudo Ensinando Quando você chega ali atrás Para você cobrir O teu adversário Girar E ir para uma guilhotina Então o Jones É um cara tão genial Que ele misturou Uma técnica De defesa pessoal Da oitava semana Do fundamental Da Grace Barra Que ele é faixa roxa Da Grace Barra Do Roberto Tuss Com o que o Cerrudo Ensinou Quando chega naquela Posição de trás De girar para frente Cobrir o adversário E envolver o pescoço O John Jones Jorge Sampierre Foi treinar Na Jackson's MMA E começou a fazer Aquela guilhotina Com o High Elbow Com o cotovelo alto E ele nunca nem treinou Só que de ver O Jorge Sampierre fazendo Ele aplicou E apagou-lhe o outro Então você vê Naquele momento Ele lembra De um treino Que ele viu Do Jorge Sampierre E fez É muito bizarro É muito bizarro Não faz nem sentido Não faz nem sentido Se eu tento Eu até escrever Uma palavra Que eu vi Eu vou errar Porque eu erro Até as que eu conheço O cara faz uma porra De uma posição Que ele viu no treino É isso aí É só pra resumir bem É sinistro Aqui ó Até compartilhei No meu perfil Do Instagram No Stories Qual é o seu perfil Do Instagram André André Azevedo 39 André Azevedo 39 Marquei o sexto round Me reposta aí Que aí o pessoal Vai poder ver Essa posição Direitinho Dá uma olhada aí Vocês vão poder ver Essa Da Grace Barra de Zona Foi o post aí Já reposto aqui Beleza O vídeo de hoje É sobre o futuro Do John Jones O André Deu um Um adversário aqui Adianto que não acredito E aí vocês vão entender Por que Na resenha de hoje Mas antes da gente Embalar Deixa eu ler A opinião aqui De alguns membros Do canal Sobre o evento João Pedro Oliveira A derrota da Valentina Só me fez engrandecer Ainda mais os legados De John Jones E Anderson Silva Ter o jogo meticulosamente Estudado Rodada Após rodada Madruguinha joga Rapaz Achei que o Gani Ia destruir o Jones E não deu nem Pro cheiro André Que narração fantástica Ali Abdul Hamid O Bonico Me impressionou bastante É muito legal Quando o lutador Vem com um hype Tão grande Que o UFC Permite novos Golpes ilegais Como joelhada No saco Bem bolado Eu caí Felipe Prado Quem mais me impressionou Foi o Geoff Neal Não achei que seria Molezinha Mas achei que seria Bem mais tranquilo Do que foi O Geoff Neal Não é pangaré Eu vinha falando isso Guilherme Rodrigues A maior surpresa Foi ver o Bronson Sair de um baita Primeiro round Para ter a luta parada Pelo córner Jogando a toalha O Bronson também Já está na Como é que é O demissionário Já está fazendo Ele está cumprindo O aviso Já tem as três rodadas Que ele está cumprindo O aviso Ele vai lá Bate o cartão Cumpre o horário Pega as trouxinhas dele E vai embora Roberto Pinheiro Quem mais me impressionou Foi a Alexa Graço Ela tem sido Tem mais destacado O erro da Valentina Que a habilidade Tem sido mais destacado O erro da Valentina Do que a habilidade da Graça Foi pura técnica Volta Não entendi Mas deixa pra lá Ricardo Xavier Me rendeu o Jones Ele é um gênio E Gout Lincoln Carvalho Um dos melhores cards Que já vi Só luta boa O Gani Claro decepcionou Realmente não treina A luta agarrada Parcele Costa A história é contada Pelo Vitorioso Foi o que o Jones Provavelmente é o melhor De todos os tempos Mas assisti algumas vezes Fiquei com a impressão De que em pé Ele estava meio fora de tempo Mas ele falou isso Na coletiva de imprensa Que se sentiu estranho em pé Guilherme Rodrigues O corner não permitiu Bronson ser guerreiro Yamazaki Mário Felipe Dias John Jones Vi muita gente merecendo ele Dando como passado Mas vimos que o QI De luta do cara Não tem igual Ótima narração Do anão de Niterói Igor Laureano Achei ótima A atuação do Jones Porém queria ter visto mais Pois ainda acho Que ele terá alguma dificuldade Em pé pela velocidade E o tamanho Também a questão do gás Em cinco rounds Pois é Não é que todas As perguntas Sobre o John Jones Foram respondidas Mas ainda assim Guilherme Santos Com essa performance Contra o Gani Creio que o Jones Vai implodir o Miotic Tem aqui também O Pedermundsgard O sobrinho do André A única decepção Foi a Valentina Eu realmente não esperava Que fosse derrotada De réis sem surpresa O Hyper Real E John The Goat Jones Continua o mesmo E meu tio André Dando um show Na parte da transmissão Caroço MMA Sinceramente fiquei impressionado Com o nível técnico Da última luta Do kart preliminar Entre Cody Garbrandt E Travis Jones Pra quem gosta de MMA Foi um prato cheio Aí ó Elogio pro Cody Garbrandt Vinícius Xavier Gostei demais da atuação Do Jones Já é o maior da história Eu gostaria de ver ele Contra o Sergei Pavlovich Assiste minha resenha hoje Ele vai lutar bastante Contra o Sergei Pavlovich Né pô Carrano Pô Vai muito Vai já tá lutando Semana que vem Vai casar eu acho O grande vencedor da noite Foi o senhor Lucas Carrano Que cravou uma vitória Da Alexia Graça No quarto round Pô Ninguém lembra Que eu falei na live Que eu falei Tô achando que vai ser Uma luta rápida E que o John Jones Vai finalizar Isso ninguém lembra Mas aí quando eu falei Que era mais fácil O Renato engravidado Que a Alexia Graça Ganhar da chefe Todo mundo traz Essa memória Cid Clay Félix Chave 4 Rakmonov É outro patamar Se ele fosse um campeão Mundial de xadrez Seria o Karpov Que te sufoca No seu próprio território Já o Bo Nichols Não me impressionou Com chute nos bagos Eu ganho até Do Mike Tyson Cid Clay Félix Palavras duras Tem que ver se libera Mordida na orelha Pro Mike Tyson também Porque aí Equilibra a jogada Jones mostrou Que é o gol Apesar de sempre existirem Quem critica esse posto Qualquer que tiver Pernalista dos melhores Sempre haverá controvérsias Fedor não lutou no UFC Anderson caiu no doping Não foi duplo campeão E não recuperou o cinturão GSP usou vaselina E tem suspeita De não bater o peso Habib não fez muitas defesas E não tentou Outra categoria Então o sensato É analisar os feitos Jones é o goate do MMA É Faz sentido Douglas Maggio Jones recebeu Um presente dos deuses Não à toa Gani havia perdido Para um enganou Sem joelhos Arthur Cavalcanti Sou fã do John Jones Mas achei que o Gani Estava nervoso E não conseguiu performar Vitor Padilha Olha o vagabundo Renato palpitou Que o Rakimonov Com 17 vitórias Pela via rápida Aos 28 anos É indício de futuro campeão A partir da próxima luta Ele pode anotar Que ele vai encaminhar Quatro derrotas seguidas E ser demitido do UFC Caralho Guima não desacredita não É Vocês gostam Amir Cardoso Calma que ainda dá tempo Do Jones cometer algum crime Meu cair no doping Vocês também gostam De um caos Impressionante O Ângelo Fusco Faz uma pergunta Os vídeos exclusivos Dos membros Falando dos bastidores Vão dar lugar Aos dois anões E um queixo Na verdade não Na verdade esse mês Vai ter um vídeo exclusivo Para vocês Sobre a contratação Do novo Do novo contratado Do substituto Do Carrano Então não necessariamente O Carlos Batman Rebelinho Decepcionou Por não postar A resenha Da luta Do Valentino e Graça Pessoal Eu acordei quase Antes de 5 horas Da manhã No domingo Escrevi as duas resenhas Gravei 3 vezes Porque a câmera Deu pau Eu tive que pegar Outra câmera Foi assim Foi um show De cagadas O meu domingo E porra E faltou gás A verdade é essa Mas pelo menos A gente falou Da luta da Valentina Aqui no podcast Meu querido Carrano Um grande abraço Para você Uma ótima semana No aprazível Bahrein Quero saber Claro Se temos o abraço Da cobrinha Olha Renato Um abraço Para você também Para todos os amigos Do round Temos o abraço Da cobrinha Essa semana É aquele abraço Da cobrinha especial Que vem com o troféu Anthony Johnson Em memória De game plan Porque o nosso querido Cyril Gani Porra Que vexame Claro que não é Para desmerecer A atuação do John Jones Que foi brilhante Pô, tirou onda Etc e tal Mas o Cyril Gani Lamental A atuação dele Não fez absolutamente Nada E não brincou Em serviço Quando falou Que não treina chão Ele é realmente O bom gamã Ele é um bom menino Acha errado mentir Para os mais velhos E quando perguntaram Para ele se treina chão Ele falou a verdade Não treino mesmo não E realmente não treina Foi lá A gente viu isso E aproveitar Que o embalo Também desse abraço Da cobrinha Troféu Ele podia pegar Ele podia pegar O apelido Do Felipe Preguiça Então vai ser O Cyril Preguiça Gani Porra Não é possível Duzentos anos de curso O maluco Não teve a capacidade De ir lá E dar uma treinadinha De chão Mas enfim Eu falei A próxima vez Vai entrar voando No octógono Para não ter que pisar No chão De tanto que ele tem Antipatia Mas aproveitar esse embalo Que eu falei Do Cyril Gani Quando eu postei Isso no Twitter O Marcelo Coimbra Fez um comentário Muito perspicaz E depois pediu Um abraço Por conta do comentário Perspicaz Que eu achei justo Ele comentou Franceses e seus problemas Crônicos com guilhotinas Então muito bom Parabéns aí Marcelo Coimbra Pela piada histórica É um grande É um ícone Do século XVIII O Marcelo Coimbra Sabe tudo Da história da França Da época Da Revolução Francesa Que está em dia Com a história Um abraço também E aí semana que vem A gente está de volta Um abraço Para todo mundo E até lá Meu querido André Um grande abraço A galinha Está na traqueia Ainda descendo Você já precisa sair Para a reunião E é isso Semana que vem Nos vemos E como é que está A agenda dessa semana Sei lá Fala qualquer coisa André Ah cara Eu quero dizer Que foi um prazer Fazer parte Desse retorno Do John Jones Com meus amigos Com o Damien Maia Com o Carlão Com a Evelyn A galera participou Na hashtag Foi uma noite Memorável Para estar com novos amigos Não é Carrano Aí porra Os amigos da galinha Na traqueia Que não servem mais A gente já esqueceu Eu acho que ele deu um foco Não quer mais saber de vocês Não Amigo pobre Deixa aí Você descobriu Eu parei de te seguir Então Foi um prazer Foi um trabalho Mas assim Toda a equipe Não só a gente Que está ali na frente Das câmeras Toda a equipe A equipe do UFC Brasil Por trás das câmeras Se esmerando E colocando Um produto De muita qualidade Dade no ar Em todas as transmissões Que a gente faz Sempre com muito carinho Muito amor Claro que alguns problemas Ainda vão aparecer Normal A gente está ajustando E cara Todo mundo está trabalhando Muito amarradão ali A galera é muito fera braba E eu quero mandar Um abraço Para a audiência Para o Orlando Gomes Que ele tinha mandado Uma mensagem no inbox Para mim aqui Falando que o Jones Não vai achar o Gani Ele vai minar O Gani é craque Sabe lutar na categoria Sobrepeso vai cobrar O Jones vai sucumbir Espero que seja Uma surra do Gani Aí eu mandei uma carinha Agora para ele Olhando assim Tipo assim E aí garoto Ele botou Esquece a mensagem Disse que o Gani ia vencer Me inspirei no Carrano KKKK É Você ferrou Carrano Fazendo escola Não sigam o Carrano Não sigam cara Não é exemplo para ninguém Carrano E um abraço O Carrano falou Que ia ser na live Que ia ser para finalização Então um abraço Para o Orlando Gomes Lá de Volta Redonda No Rio de Janeiro E um abraço do Pachequinho Essa semana Para o Brasileirinho Ou Brasileirinha Que brilhou no fim de semana Vai para Tabata Rit Vencendo a Jessica Penn No Armlock Aquele Armlock Que você aprende No seu primeiro mês De Jiu Jitsu Lá no finalzinho Do primeiro mês de Jiu Jitsu Início do segundo mês Que é rodando ali E pegando o braço Enrolando o braço Parabéns a Tabata Brilhou E espero que vá muito longe Nessa categoria Um beijo para todo mundo Vou nessa aqui Estou na correria aqui Valeu É isso pessoal Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até semana que vem Com mais uma edição Do nosso podcast Lembrando que vocês podem Ih ligou a motosserra aqui Podcast Google Podcast Spotify também Tchau